Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à volta às aulas, né? Eu sou a professora Renata, tá? Eu já estou na escola UCA já há algum tempinho e eu vim agora, nesse semestre, para acompanhar vocês, alunos do primeiro ano, tá? Eu espero que tenhamos uma ótima convivência, porque eu fiquei sabendo que esses alunos do primeiro ano lá são nota 10, né? Então, eu quero que continue assim e eu vou fazer o que eu puder para poder contribuir com o sucesso de vocês também, tá bom? Então, esse vídeo de hoje é para me apresentar a vocês, né? E para pedir para vocês, para prepararem uma atividade para a gente discutir um pouquinho amanhã durante nossa aula Zoom. Então, eu quero pedir para vocês que desenhem, ilustrem a parte que vocês mais gostaram das férias. Se foi algum lugar que você visitou, se foi um filme que você assistiu, um desenho, um desenho animado, né? Então, porque nessa época de pandemia que estamos vivendo, está tudo meio regrado, né? Não podemos sair e a gente tem que se reinventar. Mas isso para criança é super fácil, porque nós temos, eu me considero uma criança também, e nós temos uma imaginação além do limite. E eu confio na imaginação de vocês, tá? Então, vocês vão pegar uma folha branca, uma folha chameca, vocês vão fazer esse desenho bem bonito, bem legal, tá? E amanhã, durante a aula Zoom, você vai me mostrar esse desenho e vai me falar a respeito daquele desenho que você fez, certo? Então, pessoal, hoje nós estamos iniciando, o vídeo é curtinho, mas amanhã nós vamos nos conhecermos melhor, né? Conversar, brincar, e eu aguardo vocês na aula Zoom. Vai estar chegando o link para vocês e não me abandonem, hein? Vou estar aguardando vocês. Beijo, até amanhã, tá? Tchau, tchau.